Música Querida Santa Clara, que seguiste de perto São Francisco, na vida de pobreza e no amor ao próximo e de Deus, olhai carinhosa para o mundo de hoje, tão necessitado de vossa proteção. Ouve o meu pedido e concedei-me a graça que vos peço com fé e confiança. Como verdadeiro necessitado, rogo-vos que me alcanceis de Cristo a saúde espiritual e corporal para mim e meus familiares. Sobretudo, peço a vossa ajuda para o problema que me aflige. Dizer qual o problema? Atendei-me, Santa Clara, pela força que tendes junto a Deus e pela fé que me faz buscar a vossa proteção. Amém. 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 Amém.